E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais uma gameplay e também o download lá no blog de um jogo feito com base na engine Mugen. E desta vez é Mugen Tributo 1.1 que traz personagens aí de várias sagas, vocês vão ver aí na tela de seleção de personagem que tem muita coisa mesmo. Eu acho que um dos principais detalhes desse jogo que eu achei bem bacana é o próprio Screen Pack, totalmente em HD, bem bonito, bem caprichado mesmo, eu achei bastante interessante. É claro que lá no blog do canal vocês encontram todas as informações e vale sempre ressaltar, não sou eu quem faz o upload, então se amanhã ficar offline e já era, eu não tenho como recolocar, beleza? Eu sempre aviso aqui, eu apenas baixo o game, faço a gameplay e depois deleto por falta de espaço no meu HD. Eu recomendo que quem se interessou baixe o quanto antes, certo? Agora sim, vamos lá partir o gameplay. E olha só a tela de seleção de personagens, a quantidade de chars aí disponíveis, né? Tem char da Street Fighter, Melted Blood, Marvel, The King of Fighters, cara, tem Darkstalkers também, sei lá, tem tanto personagem aqui, alguns originais também, né? Aqueles que não são de jogo nenhum, mas que foram feitos especificamente para o Mugen e colocaram aqui também. Tem várias versões, enfim, tem char que não acaba mais pra atender aí tudo quanto é tipo de gosto. Eu vou fazer aqui no mesmo padrão, vou escolher o personagem, mas depois eu faço uma pequena edição no vídeo, tentando mostrar outros personagens também, beleza? Então agora sim, bora lá! Bom rapaziada, vocês repararam aí que o jogo tá bem bonito mesmo, né? Não é só o Screen Pack. Olha só essa Life Bar, que legal, que bem feitinha mesmo, bastante caprichada. Eu achei muito bacana. Além disso, a trilha sonora do game tá bastante variada. Tem música aí de vários estilos diferentes, tem música de rock, tem música que é especificamente de um jogo como The King of Fighters ou então Street Fighter. Tem várias músicas remixadas também. Tá bem bonito o jogo, bem legal, viu? É uma ótima alternativa pra quem gosta desse estilo de Mugen, né? Que são conhecidos como compilation, ou melhor, é um popular juntão aí de char de tudo quanto é lado. Outro detalhe em relação ao jogo é a dificuldade. Ela está um pouquinho elevada, mas não é tão apelão assim, né? Não é nada que seja impossível, por exemplo. Você até pode ter um pouquinho de problema aí no início do game, até você se adaptar aos controles, aos combos, aos especiais e tal. Mas depois não, depois você pega os esquemas, aí já era. Dá pra você zerar de boa aí tranquilamente. O jogo tá bacana, eu recomendo, eu acho bastante interessante. E vale ressaltar, né? Lá no blog do canal, vocês encontram não só esse jogo, mas também são mais de 150, talvez tenha lá uns 200 jogos de Mugen, tem muita coisa mesmo. Tem da série The King of Fighters, Street Fighter, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Mortal Kombat, enfim, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais. E além dos games de Mugen, tem bastante jogo feito com base na engine Open Board, que é aquela engine gratuita que te dá a possibilidade de você jogar e até mesmo criar um game no bom e velho estilo Beat'n'up ou popularmente conhecido no Brasil como estilo briga de rua, estilo Final Fight. Tem bastante coisa, usem o campo busca do blog que certamente vocês vão encontrar. A ferramenta funciona direitinho, beleza? A ferramenta funciona direitinho, beleza? Bom rapaziada, então é isso, vou ficando por aqui, vídeo de Mugen é bem curto mesmo, é só pra dar uma ideia do que é o jogo pra vocês e é claro, compartilhar lá no blog do canal. Como eu já falei, não sou eu quem faz upload, então se amanhã ficar offline já era, por isso eu sempre recomendo, se você se interessou pelo jogo, baixe o quanto antes, certo? Então é isso, eu fico por aqui, quem sabe aí eu ganho like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.